O relator da CPI do Cachoeira, deputado Odair Cunha, não quis investigar a construtora Delta, não quis investigar o empreiteiro Fernando Cavendish, nem o governador Sérgio Cabral, muito menos o companheiro Agnello Queiroz, governador do Distrito Federal. Mas ele quer que o Conselho Nacional do Ministério Público investigue o procurador-geral Roberto Gurgel. No faroeste brasileiro, já faz muito tempo que os vilões não correm do xerife. Agora, eles estão perseguindo o xerife.